Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vlog com vocês, tô conversando assim porque eu comi uma bolachinha de sal, gente, deve estar sujo o dente, mas tem problema não, vocês sabem que aqui é Cris na vida real. Então, queria convidar você que chegou por aqui agora, não conhece a gente, não me conhece, só a Cris, tá? Aqui eu mostro o nosso dia a dia, meu dia a dia com a família, a gente tá morando aqui em Portugal, aí eu mostro os nossos perrengues da vida, mostro também as nossas conquistas, no último vlog eu contei pra vocês, meu marido contou, né, que ele tá com a viagem programada pra ir pro Brasil já, né, já tá comprada, tudo certinho, contei pra vocês, e eu falei, hoje eu vou gravar um vlog, né, gente, pra vocês, já tava com saudade de gravar, porque aquele vídeo lá já tem uns dias que eu gravei, tá bem? Agora aqui vai sair pra vocês quase em tempo real, que eu tô gravando hoje, né, na quarta-feira, e já vou liberar pra vocês na quinta-feira, porque aqueles vídeos já tava lá programado pra me soltar pra vocês, e aí eu falei, vou liberar eles primeiro, depois eu quero gravar mais assim em tempo real, sabe, pra vocês acompanhar nossa vida mais em tempo real, claro que tem uns vídeos que é uns dias depois, né, gente, quem grava conteúdo sabe que não dá pra soltar tudo em tempo real, porque ainda mais agora, às vezes, que eu tô trabalhando, uhul, arrumei emprego, gente, depois eu vou contar tudo em detalhes pra vocês, vou fazer um vídeo, tá bom, sentadinho, explicando pra vocês como foi, tá, não vou contar nesse vlog, vou deixar sim vocês curiosas, desculpa, mas vou deixar vocês curiosas, se vocês são curiosas como eu, não coma pra tirar a ansiedade de saber o que que é, tá, não coma não, porque a pessoa que é ansiosa, né, e quando tá ansiosa faz o que? Come! Gente do céu, então no vlog de hoje, tô aqui com a casa, vou mostrar pra vocês uma bagunça, mas eu não sei o que que eu vou fazer, sabe quando vocês acordam assim com tanta coisa pra fazer que você não sabe o que que vai fazer primeiro? Então é isso, né, então já deixa o seu like agora no início do vídeo, que eu vou mostrando pra vocês o passo a passo assim do que que eu vou fazer primeiro. Eu tenho hoje, gente, que ir lá na GNR, GNR é a polícia daqui, sabe, pra estar uma ocorrência de perda, ou seja, bem no dia da entrevista do trabalho, toda empolgada, toda feliz na volta, né, pra contar pro marido que passei na entrevista e tal, perdi minha residência. Pra quem não sabe, residência, gente, é a nossa legalização aqui em Portugal, vocês não reparem não que de manhã eu falo meio, minha dicção não é muito boa, parece que eu ainda tô dormindo ainda, sei lá, parece que eu acordo dormindo, tipo isso. E aí, gente, fiquei muito triste, chorei, como diz o outro, chorei largado, porque eu sou assim, gente, quando eu fico nervosa, estressada, tentando lembrar o que que eu fiz, qual asneira que eu fiz, eu fico chorando. Aí, já chorei, já procurei nessa casa, mas, gente, eu não tirei ela da pasta pra nada. Eu cheguei, toda empolgada com o marido, abracei ele, toda feliz, e aí eu peguei a pasta e guardei. Por que, Cris, você levou essa residência? Porque meu marido falou assim, tem que levar, vai que eles pedem pra ver se é legalizado aqui mesmo, não sei o que, não sei o que. Eu acabei levando, não pediu nada, nem pra contratar eles não pediam, porque só preciso do número, não preciso levar o cartãozinho da residência. Ah, agora eu já sei, mas agora eu perdi. Aí eu tô orando e pedindo a Deus, vocês me ajudam em oração, gente, que aí alguém acha e entrega aí na GNR ou não sei aonde, eu não entendo essas coisas direito, gente. Hoje eu vou lá pra me ver o que que eu vou fazer, sabe? Eles vão me falar qualquer coisa, mas dizem que quem encontra, entrega pra eles e eles colocam na caixa de correio da gente. Então eu tô com muita esperança de alguém encontrar e deixar aqui, sabe? Porque senão eu vou ter que pagar pra fazer outra. E dizem que demora chegar, aquela burocracia toda. Eu vou pôr no vocês a par de tudo. Então acompanha aí o nosso dia. Eu amo gravar pra vocês o nosso dia a dia. Espero muito que vocês gostam. Compartilhe, gente, meus vídeos com os amigos, com os familiares. Pega os videozinhos aí de receita. Compartilha. Porque eu sei, gente, compartilhar vlog. Nem sempre as pessoas gostam de compartilhar vlog, né? Mas compartilha os de receita, sabe? Não sei, procura aí. Tem tanto vídeo legal, tem tanta certeza que... Eu tenho certeza, gente, que tem muito vídeo legal aí. Tem pra todos os gostos, né? Mas o que eu mais gosto de gravar, gente, é o vlog. Porque eu sou eu mesma, sabe? Assim, acabei de levantar, assim, pintar o cabelo. Mas nem parece, porque quando eu lavo, vocês sabem, ó. Ele tem vida própria, ó. Aí, não tá embaraçado, ó. Mas aí a transição capilar tá aqui. Gente, outra coisa. Eu tô agoniada. O que vocês acham, ó? Meu cabelo, quando ele tá liso, ele tá lindo. Quando eu passo prancha nele, ele tá retinho. Não tá desmontado, sabe? E tá grandão. Porém, quando ele tá assim, ó, natural. Porque ele tá natural aqui, ó. Sem chapinha, sem nada, ó. Tá vendo? Sem hidratar, não hidratei. Ele é ondulado, assim, ó. E na ponta, vocês sabem, tem progressivo. Então, dá a impressão que tá tudo quebrado e fino, ó. Mas não tá. Quando eu tiver com ele liso, eu vou mostrar pra vocês. Ele não tá quebrado e nem fino. É só por conta da transição capilar que ele fica assim. Aí, eu tava pensando em cortar um pedaço. Mas eu não tenho coragem. Que eu tô gostando dele desse tamanho. E a cor também, eu não sei o que que eu faço, gente. Que já tá cheio de cabelo branco, ó. Dê opinião aí, gente. Dê opinião aí. Que eu vou ver com vocês o que que eu faço. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Uma coisa que vocês comentaram. Num vlog anterior aí. Num vlog aí. E eu não falei com vocês mais. Esqueci. Deixa eu mostrar aqui. É aqui, ó. Gente, tá um pouco escuro. Porque eu não abri a cortina ali ainda. Mas o dia tá lindo. Ó, eu vou abrir aqui primeiro. Pra vocês verem como é que o dia tá lindo hoje, gente. Tá lindo. Olha. Que dia perfeito. Glória a Deus. Obrigada a Deus por mais um dia. E hoje eu tô de folga, viu, gente. Ai, ai. O dia melhor das coisas da vida é trabalhar e ter folga, né. Ai, ai. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Esse aqui é o sapato, tá. Que eu uso lá no meu serviço. O spoiler. O spoiler do meu serviço, ó. Tá vendo a calça do meu serviço? Que eu pus aqui. Que eu tenho que fazer barra, gente. Que eles me dêem uma calça tão grande. Que eu tive que cortar esse pedaço aqui, ó. Aí eu mesma vou fazer barra. Eu não sou uma costureira expert, não. Mas eu quebro um galho. Eu quebro um galho. Gente, queria mostrar pra vocês o seguinte. Esse aqui é o paninho da pica. Eu lavo ele. Ignora a bagunça, gente. Vocês sabem. Não arrumei a casa ainda. Uma amiga falou pra mim. Pô, a sala. Aqui. Graças a Deus, gente. Aqui não choveu mais. Parou mesmo. Já choveu várias vezes. E aqui não molhou nada. Aqui não molhe mais. Em nome de Jesus. Porque ele não aguentava mais, gente. Um ano sofrendo com aquela bica d'água caindo aqui. Nossa, e era muita água pra tirar. Mas graças a Deus o homem enfim arrumou. Graças a Deus. Então aqui, gente. Tem que ser a mesa. Porque eu não sei se vocês têm noção. No vídeo. Porque dá a impressão que é grande, né? Mas não é, gente. Essa mesa é pequenininha. Essa mesa é bem pequenininha. E ela tomou todo o cômodo aqui. Tá vendo, ó? E além disso, amigas. Tem a porta. Tá vendo? Que se não fechar faz frio aqui na sala, ó. Então tem que ter espaço pra ela fechar. Tá vendo? E tem que ter espaço pra essa outra abrir pra ventilar a casa. Eu vi sua opinião. Achei linda. Eu queria mesmo, viu? Principalmente fazer o quarto do Caleb. Só que na época do frio, por conta do vidro, faz muito frio aqui. Agora, ó. Tá com esse sol lindo. Eu tô aqui. Já tô sentindo frio. Imagina quando chegar o inverno. Porque estamos no outono, né? Chegou o outono por aqui. Aí, da cozinha, a gente entra pro meu quarto. Olha, tá bem bagunçado. Vou arrumar hoje, né? Dia de folga é isso, né, gente? Dia de folga, entre aspas, de mulher. É limpar a casa, arrumar a casa, né? Então não reparem bagunça. Agora eu mostro pra vocês tudo arrumadinho. E aqui, ó, gente. Vou pôr essa roupa lá fora. Que eu lavei tudinho, ó. Lavei a roupa toda. E ali eu já recolhi ontem, ó. Lavei ontem. Coloquei ali. Vou dobrar, guardar. E essa daqui, vou colocar lá fora pra acabar de secar. E já vou dobrar e guardar. Tá? Então, pra vocês terem noção. Olha quanto esse quarto é pequenininho. Essa cama não é de casal. Aquela normal de casal. Ela é tipo solteirão, sabe? Ela é pequena. E mesmo assim, ó. Virada. Ela tomou o espaço do quarto quase todo. Só sobrou esse bequinho aqui pra pôr o varal, tá vendo? E o guarda-roupinha aqui, ó. Tá vendo? Então não dá, sabe? Então a opção é essa mesmo. Não tem outra opção. A caminha vai ficar aqui. Pra quando vier alguém dormir. Mas no inverno não dá nem pra trazer visita pra dormir, gente. Porque realmente, por causa do vidro, faz muito frio. E aqui ainda tem aquela partinha ali, ó, de plástico, né? E aqui também a calha. Porém aqui não arrumou porque aqui não molhava. Só caiu umas gotinhas só. Agora não cai mais, não. Tá até enferrujadinha já, tá vendo? A calha, ó. Porque essa parte aqui, gente, é só um puxado, sabe? Não é um cômodo do apartamento. É um puxadinho, sabe? Então agora eu vou abrir aquela porta ali. Já vou pôr a roupa lá fora pra aproveitar o sol, né? E cuidar na bagunça, né? Porque tem muita coisa pra fazer. O quarto é um chiqueiro de bagunça. Trabalhando demais. Cansada. Meu Deus. Mesmo assim eu chegava, gente, e dava uma organizadinha nas coisas. Porque senão ainda estaria pior. Sua assada também me ajuda. Daqui a pouco ela chega da escola. Ela vai chegar um e pouco hoje. Aí ela já lava a louça pra mim, entendeu? Porque vocês sabem que eu faço comida mais tarde. Aí ela lava a louça e eu vou e faço almoço. E o resto da casa não. O resto da casa vai ser eu mesma que vou arrumar. Olha. Gente, que chiqueiro que tá. O quarto deles também tá bem bagunçado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que aí depois vocês veem tudo arrumadinho, né? Olha. Aí eu lavei a roupa toda, ó, gente. O cesto tá vazio. Essa daqui é a que já colocaram, né? Mas eu lavei tudinho ontem pra não ficar a roupa pra hoje. Essa blusa do Caleb que ele pegou pra ir pra escola e não vestiu. Que dizendo que ia fazer calor, mas tá frio. Mesmo que o sol tá frio. Aí eu vou guardar. É aquela nova dele. E é assim que tá o quarto, ó. Eu dei uma faxina aqui esses dias pra trás. Então tá bem fácil. É só organização mesmo. E já briguei com a Sarah, gente, pra ela arrumar isso aqui. Ai, filha adolescente é assim, né, gente? Até que cria coragem. Mas eu vou brigar com ela de novo e fazer ela tirar isso aqui tudinho. Vou arrancar tudo, jogar em cima da cama dela. Que aí não tem jeito. Aí ela tem que arrumar. Quando eu quero que arrume, eu faço isso, gente. Eu arranco tudo. Aí eu forro a cama dela, sacudo, troco o lençol, né? Deixo tudo bonitinho. Mas a roupa, eu pego, taco tudo lá em cima. Que aí eu quero ver se ela não arruma, né? Aí eu vou dar uma organizada aqui. Essas coisas deles também. Vou abrir aqui pra eu dar uma ventilada. Enquanto eu arrumo a casa, né? E a melzinha tá aqui, gente. Ó, ela vai comer. Ó o que ela faz, ó. Derruba a ração tudo em volta. Essa menina, né, mamãe? Ela gosta quando eu tô em casa, gente. Toda hora ela tá no meu pé. Eu ia lá na GNR agora. Mas eu vou arrumar a casa primeiro. Porque eu não sei que hora que abre lá. Dá pra olhar na internet, né? Mas eu vou arrumar a casa primeiro. E aí, qualquer coisa, se eu ficar com preguicinha de ir lá, que é um pouquinho longe. Minhas pernas tá doendo, gente, do trabalho. Quando vocês verem o vídeo do trabalho, vocês vão ver de que que eu trabalho. Não é moleza não, gente. Mas foi a porta que Deus abriu. Eu orei muito. Depois eu vou contar pra vocês os detalhes tudinho. Foi tudo permissão de Deus na minha vida. Então, ele tem um propósito lá dentro comigo. E eu já comecei até a ver o que que é. Mas vamos ver se é mesmo. Depois eu conto pra vocês. E não é moleza, gente. Não é moleza. Eu tô com as minhas pernas hoje estouradas. Mas eu não vou nem sentar. Porque se eu sentar, eu não faço nada. Porque se eu sentar ou deitar, eu fico ali o dia inteiro na cama. Não é isso que queremos. É ver as coisas organizadas, né? Então, eu vou organizar primeiro a casa que tá me dando fadiga. Entendeu? Com aquela roupa lá fora. E aí, mais tarde, eu penso se eu vou lá ou não. E vou falando pra vocês. Hoje o vídeo... Eu tô bastante conversando com vocês. Que eu tava com saudade. E também com vontade de pôr vocês a par de tudo, né? Ai, ai. Que essa residência perdida. Eu fico assim, toda desnorteada, gente. Eu tô doida que ela aparece. E vai aparecer, em nome de Jesus. E é claro que a cobertinha pra ficar escuro. O quarto tá aqui, né? Os sonhos. Vida real. Já coloquei o louvor ali. Que eu amo. Não enjoo desse louvor, gente. Claro também. Porque vocês sabem. Eu gosto de arrumar a casa ouvindo louvor. Então, agora partiu. Arrumar essa casa bagunçada. Tô aqui, gente. Organizando a casa. Na correria. Porque hoje eu tenho que ser rápida. Tenho que fazer bem feito. Porque precisa caprichar hoje. Mas também tem que ser rápida. Porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje, gente. Muita coisa pra resolver. O dia hoje vai ser pequeno. Viu, minha folga? Amanhã eu já tô trabalhando de novo. Então, tem que ser rápida. Mas eu vim mostrar pra vocês. Não esqueça. Sempre que eu quero mostrar alguma coisa pra vocês, eu esqueço, né? Diquinha. Eu sei que vocês gostam das minhas dicas. Assim como eu gosto das dicas de vocês. Igual a amiga que falou pra eu não pôr a sala aqui, né? E eu não coloco só porque não dá mesmo. Mas seria... Ia ficar lindo, né, gente? Se coubesse sofá aqui e tal, televisão. Ia ficar lindo. Mas, gente, não dá. Nem sem televisão não dá pra pôr sofá. Porque é bem pequenininho mesmo. Mas eu amo a dica de vocês, gente. Coloca dicas aí. Comenta bastante aí. Porque as que dá pra me fazer, eu faço mesmo. Nossa, eu amo. Amo a opinião, a dica de vocês. Inclusive, não esqueça de comentar aí sobre o meu cabelo, tá? Eu quero ver o que que eu faço. Vocês sabem que eu já tô com a futrica, com a agonia de mexer nesse cabelo. Então, me dê opiniões aí. E quem sabe eu acato aí e faço a sua aí. Mas antes, eu queria mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui. Que eu já queria ter mostrado pra vocês, mas eu acho que eu nunca mostrei. Eu acho que muitas de vocês fazem isso também, né? Sempre, gente, que o dia tá lindo assim, clarinho. E eu tô dando uma geral na casa. Eu gosto de colocar os tapetes pra respirar, sabe? Pegar um solzinho. O sol não tá batendo aqui ainda, mas tá batendo o vento. Daqui a pouco vai bater o sol. Então, eu deixo aqui enquanto eu tô arrumando lá dentro, ó. Então, eu coloquei o tapete aqui do meu quarto. O tapete da sala. E lá na outra parte, eu coloquei o tapete do quarto dos meninos. Que aquela parte ali faz parte do quarto dos meninos, tá vendo, ó? Aí eu coloquei lá, tá vendo? E aí, esse momento... Desculpa aí o barulho dos carros, gente. Que a avenida aqui é muito movimentada. Olha aí pra vocês verem, ó. Tá vendo? Muito movimentada, então faz barulho mesmo. Mas, ó. Fica cheio de pelinho, tá vendo? Sujeirinha. Meu aspirador não tira esses pequenininhos. Ele tira os maiorzinhos, né? Então, esse momento é o momento que a gente aproveita pra pegar uma escovinha e ir molhando uma aguinha com amaciante. Eu tô sem amaciante, então eu não vou fazer isso hoje, gente. Eu vou só... Eu sacudi ele bastante, passei a vassoura. E aí, depois, quando eu coloco ele no chão, eu vou passar o aspirador pra tirar um pouco de cabelo. E a Mel tá aqui, ó, gente. Escalando no meu tapete. E aí, eu vou pegar e vou dar uma aspiradinha. Mas eu sempre gosto, gente, de ficar molhando a escova e passando nele, sabe? E aí, é claro que de vez em quando eu coloco ele aqui no chão e lavo com sabão, em pó, né? Tá com água e lavo bem lavadinho. Mas como ele tá limpo, ele não tá sujo, tá? Aí eu vou fazendo a manutenção dele desse jeito. Então, eu queria dar essa dica pra vocês, né? Porque nem sempre dá pra tá lavando. E também não tem necessidade, né? Porque aqui não tem aquela terra, aquela sujeira, sabe? É só pelo mesmo, pluma. E aí, tem o mofo, né? Então, a gente tem que tá pondo assim no tempo, assim, no sol, pra poder dar uma respirada. Como vocês viram, a roupa já tá lá também, né? Secando, né? Já coloquei lá fora. E já organizei a casa tudo, já levantei tudo e já varrei tudo. Agora, tipo, essa parte é a parte mais demorada. O pior que eu acho que é a organização e varrer, arrastar tudo, né? Mas eu queria falar pra vocês que essa dica, gente, é principalmente pra nós que moram pro lado de cá, num lugar mais frio, que dá muito mofo. Então, a gente tem que tá sempre colocando os tapetes pra fora pra respirar, pra poder não dar problema na respiração. Igual meu filho tem bronquite, eu também tenho rinite, né? E mesmo se não tiver, gente, né? Atrapalha, dá gripe alérgica. Então, tem que tá colocando direto. E também outra coisa, gente, eu coloco também colchão. Sempre que eu não tenho roupa, hoje não tem espaço ali, porque tem roupa, né? E eu também tô na correria, vai que eu põe um colchão aqui pra fora, começa a chover, que agora tá na época de dar uma chuvinha. Esses dias choveu bastante. Então, eu não vou colocar os colchões hoje, esses dias, poucos dias eu já coloquei, então eu vou deixar pra colocar na próxima vez. Mas eu gosto de colocar os colchões, por exemplo. Um dia eu coloco o meu e o daquele outro quarto, lá fora. Aí o outro dia eu coloco o dos meninos e aquele fica debaixo da cama deles, sabe? Pra respirar. Aí coloco os travesseiros também, pra tomar um ar, pra tomar... Porque aí não dá ácaro, né? Bactéria, mofo. Enfim, já falei demais, vocês entenderam, né? Essa dica é maravilhosa, faz muitos anos que eu faço isso. Desde antes de eu assistir vídeo no YouTube. Minha mãe ainda era viva, gente. Eu já fazia isso. Minha mãe falava, arrampou os trem lá fora pra tomar um sol. Sabe? A gente sempre colocou coberta. Às vezes não lavava, mas punha no sol pra tomar um sol. Porque nem sempre, gente, precisa de lavar. Às vezes tá limpinho, mas a gente tem que pôr pra tomar um sol, sabe? Bom, agora eu já vou limpar aqui. Ah, eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Gente, é tanta coisa pra mostrar pra vocês que eu fico perdida. Pera aí. Aí, gente, eu levantei tudo, ó. Levantei tudo. Hoje eu não vou tirar esse colchão, porque tá limpinho ali debaixo. Já, como eu falei pra vocês, já dei faxina aqui no quarto dos meninos, né? Então, hoje é só, eu vou limpar aqui. Já arrastei aqui, já deu uma varrida, organizei, né? Tá tudo organizado, tudo levantado. Quarto também tá tudo levantado, ó. O de lá também já tá tudo levantadinho, ó. Varridinho, só limpar. Aqui na sala, mesma coisa. Já limpei por tudo aqui em cima do sofá, ali em cima tudo. Já tirei a poeira. Esse tapete eu vou pôr pra lavar. Eu vou colocar um limpo na cozinha. Ali já tá tudo levantadinho também, ó. Eu tô ouvindo o hino, gente. Por isso que eu tenho que ficar falando, porque senão dá direitos doutorais. Ligado lá. Eu não quis desligar. Tô ouvindo louvor desde aquela hora. Tem um tempão que eu tô fazendo as coisas. Olha, já tá tudo levantadinho. Já varri o chão. Então, já vou limpar a casa. E antes de limpar, eu queria mostrar pra vocês, ó. Comprei aqui a esfregona, gente. Não gostei daquele outro negócio ali, que eu tinha mostrado pra vocês que eu comprei. Então, eu comprei essa esfregona pra me enfiar na água aqui e torcer aqui, né? Eu gosto mais assim, gente. Na verdade, eu gosto mais de rodo. Vocês sabem disso. Mas eu quero me libertar do rodo, que eu tenho que entender que eu não tô no Brasil pra tacar água nas coisas, né? Não tem jeito. Mas esse aqui eu não gostei, gente. Sinceramente, eu não gostei. Ele é bom só pra enxugar uma aguinha que cai no chão, sabe? Aquela manutenção do dia a dia. Mas pra limpar, pra ficar bem limpo mesmo, esse aqui é melhor. Por quê, gente? Aquele outro da manutenção é assim. Se você quiser passar só um paninho úmido na sua casa, ela já tá limpa. Mas você quer, assim, manter. É ótimo. Você vai lá, tira ele, dá uma lavadinha nele, molha, deixa molhadinho e passa. E passa só aquela vez. Porque se você ficar tirando aquele zíper, lava, coloca de novo, perde muito tempo, gente. E não fica limpo, parece que não fica limpo, sei lá. Coisa da minha cabeça, talvez vocês gostem, né? Comenta aí se vocês gostam mais de esfregona, de rodo com pano. Vocês que tá aqui fora, né, do Brasil. Até você que tá aí no Brasil mesmo, comenta pra me saber quem é igual eu. Porque eu sinto, assim, que eu sou meio esquisita. Meio à vontade mesmo era tacar água nessa cara pra enxugar. Pra mim, na minha cabeça, eu fico limpo assim. Mas eu tenho que parar com isso, gente. São mais de cinco anos que eu tô aqui pra fora. Eu tenho que limpar a casa mais a seco, né? Igual todo mundo limpa. Mas me dá uma agonia. Então, com a esfregona, eu encharco ela de água. Passo no chão. Depois eu venho, enfio ela lá, enxago. Torço bem, torço cinco, patinou. Depois eu patinou umas três, quatro vezes. Aí na minha cabeça eu falo, agora a casa tá limpa. Só paranoia, gente. Aí eu comprei outra coisa, gente. Que eu tô apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês. Abaixei a TV ali, gente. Pra poder não sair o iner e eu poder falar melhor com vocês. Sem falar alto. Porque eu falo alto demais quando tá ligado. Ó, o banheiro tá assim. Eu não mostrei pra vocês como é que tava, né? Tá bem sujinho. A pia tá bem suja, ó. Tá vendo? Tem que lavar. Vou lavar essas escovas também. Por isso que eu pus elas aqui, ó. Vou lavar elas. Eu lavo sempre essas escovas de cabelo. O banheiro tá assim. Tá sujo, né? Vou lavar agora. Mas eu queria mostrar pra vocês, gente. Isso aqui. Acho que é sequito, né? Comenta aí, gente, o nome desse negócio. Eu não sei o nome. Mas a gente viu lá no chinês, né? E eu comprei aquela esfregona. Levei o dinheiro pra comprar. Só esfregona. Aí meu marido falou. Não, se você quiser eu compro. Aí ele foi e comprou esse aqui. Gente, eu tô apaixonada nisso aqui. Só que pra limpar a casa. Eu quero tentar limpar a casa com ele. Depois eu falo pra vocês. Vou fazer a experiência. Eu não sei. Eu não usei ele ainda pra limpar a casa, não. Mas eu comprei ele especialmente pra deixar no banheiro. Na casa de banho. Por quê? O meu banheiro é muito pequeno. No vídeo parece maior do que é. Não é. Custa-me cabelo ali dentro, ó, gente. É bem pequenininho mesmo. E aí, quando vocês veem esses pretinhos na parede. Não é sujeira, viu, gente? É os buraquinhos que vai soltando a argamassa. E vai ficando buraquinho, tá? Tá bem assim desencardido já. Já desencardi ele bem. Graças a Deus. E esse daqui de baixo. Quando vocês veem assim, sujinho assim. Não é sujeira também. É ferrugem, tá? Isso não sai, gente. É tipo enferrujou e já era. Não sai. Mas ele já tá meio sujo já. Não tá tanto, mas tá. E aí, gente. Quando a gente toma banho aqui. Mesmo fechando aqui, ó. Porque fecha, tá vendo? Fecha aqui. Fecha aqui também, ó. Dá uma agarradinha. Mas fecha, tá? Ele fecha, ó. Tá vendo? Então, mesmo fechando, vem muita água pra cá. E eu não consigo abrir esse ralo pra nada. Porque se eu conseguisse abrir esse ralo, eu lavaria essas paredes tudo com água. Sabe? Mas eu lavo assim mesmo. E aí, eu tô feliz. Porque agora eu lavo as paredes com água. E tiro a água com esse aqui, ó. Porque é fácil, gente. É só pegar ele, passar. E vir aqui, ó. Eu tô filmando, tá difícil, né? Mas vim aqui e puxar, ó. Sabe? Ó, tá difícil. Porque eu tô segurando o celular, né? Mas aí puxa assim, ó. Tá vendo? Puxa. Aí ele torce. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Toda vez que os meninos tomavam banho, o marido tomava banho, eles deixavam uma piscina de água aqui, ó. Agora todo mundo tá enxugando o banheiro. Aí o banheiro não fica mais molhado, gente. Ai, que coisa maravilhosa. Foi sete euros. Ele foi sete euros. Aí o cabinho dele fica curto, né? Pra guardar assim, ó. Ó. Fica baixinho, tá vendo? E estica pra ficar mais alto, ó. Tá vendo? Aí tem que travar aqui pra ele não descer. E aí puxa essa alavanca, torce, passa de novo, puxa a alavanca e torce. Eu torço aqui dentro do box. E o banheiro nunca mais ficou molhado. Porque se vocês souberem como é que abre esse ralo, se esse ralo abre, vocês me explicam, gente. Porque nós já tentou de todo jeito, até arranhado lá, até com a faca. Ih, com tudo. Com chave de fenda, meu marido não conseguiu e nem eu. Enfim, chega de falar. Eu só queria mostrar pra vocês mesmo. Porque, ai, gente, eu achei maravilhoso. Nossa. Nunca tive um trem desse na minha vida. Muito bom. Aí, qualquer hora dessa, eu vou limpar a casa com ele. Mas hoje vai ser com a esfregona mesmo. Também eu não comprei ele pra limpar a casa, gente. Eu acho que se ficar limpando a casa, acho que ele acaba aquela borracha rápida. Agora eu não sei. Amigas que moram aqui em Portugal me falam. Se encontra aquela parte dele amarela, se encontra pra comprar, pra trocar. Não entendo desses negócios. Não entendo, não. Porque eu vim da simplicidade. Então é isso, gente. Já tô lavando ali os lençol. Eu troquei a roupa de cama, tá? E aí eu já tiro e já coloco pra lavar, gente. Nem põe no censo, não. O dia que eu troco a roupa de cama, eu já coloco pra lavar. Então eu já troquei as roupas de cama. Vou limpar aqui tudinho. Depois eu já mostro limpo pra vocês. Porque hoje eu tô falante e com vontade de mostrar tudo. Senão o vídeo fica longo demais, né? E aí depois eu mostro pra vocês como ficou a casa. Gente, tô aqui lavando a casa de banho, né? O banheiro aqui. E olha pra vocês verem. Eu não consigo limpar o banheiro a seco, sabe? Eu tenho que tacar água. Então ainda tô lavando. Comecei agorinha, né? Lavei só a parte do box aí. E aí é o tanto de água que já tem, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Mas olha, já tem um monte de água. Eu ainda vou jogar água ali no pezinho da parede. Então quando enchia de água, era dificuldade pra tirar. Eu tinha que tirar com o pano e torcer aqui dentro do box. Agora eu só coloco ele aqui, ó. E vou puxando a alavanca aqui dentro. E pronto. Rapidinho, gente. Ai, maravilhoso, viu? Amei! Tô feliz demais com meu negocinho. Tô empolgada. Acho que é sequito, né? Que chama, não sei. Mas, gente, tem muita água aqui. Ainda vai ter mais quando eu esfregar aqui os pezinhos da parede, né? Jogar água. Gente, fica maravilhoso. Fica sequinho. Depois eu goarinho, eu mostro pra vocês. Olha o tanto de cabelo também que cai aqui em casa. Parece que não cai os cabelos da cabeça. E esse chão aqui mostra muito. Então eu vou dar uma esfregadinha ali, ó. Vou jogar água. Tem umas coisas aqui que não saem, não, gente. É ferrugem. É mancha da cerâmica. Não sai. Mas o importante é tá cheiroso, né, gente? Limpinho. Dá uma sensação maravilhosa, né? A casa cheirosa, limpinha. A casa de banho limpinha. Então eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês como ficou. Prontinho, gente. Casa de banho finalizada. Hoje eu não vou tirar as coisas do armário, nem vou limpar lá em cima e nem esse outro armário por dentro. Porque eu tô corrida mesmo. Mas lavei, bem lavadinho. Tá bem limpinho. Tem que só ajeitar essa coisinha aqui que tá torta. Mas, ó, tá bem limpinho, né? E não fica perfeito, gente. Igual tacar água no Brasil, raspar com o rodo. Porque ele não tira o cisquinho, gente. Demora tirar o cisquinho. Não é tão rápido. Ainda tem um cisquinho aqui de cabelo, tá vendo, ó? Mas aqui a hora que secar, a gente vem com o aspirador, passa, fica beleza. E eu não coloco tapete, gente, aqui. Porque molha. Não adianta. Eu coloco. Aí quando tomar banho, fica ensopado. Não dá certo. Então, essa casa de banho aqui não dá pra colocar tapete. Colocar aqui ali em cima da tampinha do vaso que eu queria, né? Eu acho tão lindo. Mas é que não dá certo. Mas o importante é tá limpinho, né, gente? Cheiroso. Eu tô muito feliz que agora, pelo menos, meu banheiro vai ficar seco, né? Aí lavei a pia. Tá bem lavadinho. Box também, ó. Bem organizadinho já. Cheiroso. E ele sempre fica aqui atrás da porta, ó. Ali no cantinho, ó. Pra quem tomar banho, só pega e enxuga. Ah, eu gostei, gente. Meu banheirinho ficou bonitinho, que é essa toalhinha rosa. Eu vou comprar depois outra de outra cor. E o tapetinho de outra cor, sabe? Assim, um rosa diferente. Rosa também. Porque o coisinho de lavar lá é rosa. Eu quero manter nesse rosa. O negocinho de sabão ali também é rosa, ó. Um rosa de cor diferente. Então, eu quero manter esse rosa. Depois eu quero comprar uma bucha dessa também. Quer deixar o banheiro todo rosinha. Só pra ficar combinando, que ali é rosa, né? Mas pode ser tons diferentes de rosa, né? Que não tem problema. Mas eu queria poder pôr um tapetinho aqui pra completar. Mas não dá certo. Já tentei, gente. Não dá certo. Mas tá bom, né? Tá ótimo. Meu quarto ficou assim, ó. Que gracinha, né, gente? Tudo limpinho, cheiroso. Ai, que sensação maravilhosa, gente. Ó. Tá meio escuro, gente. Porque as roupas tá fazendo escurecer aqui dentro, né? As roupas ainda tá lá secando, ó. O chão ainda tá um pouquinho molhado aqui. Mas tá bem limpinho. Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou deixar as roupas aqui em cima. Por quê? Eu vou começar a dobrar agora. Agorinha, né? A calça tá ali do trabalho. Que eu vou fazer barra nela. Eu já cortei, mas não fiz a barrinha. Então tá ali a linha com a agulha pra mim não esquecer. Quando eu terminar de dobrar toda a roupa, eu vou pegar minha calça, né? Mais tarde. Né? E vou fazer a barra. Eu tenho que fazer hoje ainda. E aqui, as roupas tá aqui, ó. Secando. Já tá quase seca. Eu lavei aqui, tapete. Já caiu ali. Vou pegar ele e levantar pra ele acabar de secar. Então, as roupas tá secando ainda, ó. Tá vendo? E depois eu vou recolher e guardar. E aí, vindo pro lado de cá. Que esses daqui eu lavei hoje, né, gente? Aí, vindo pro lado de cá, ó. Já tá tudo arrumadinho. Cheiroso. Bem limpinho. Tudo limpinho por aqui. A sala também, ó. Tá bem limpinha. Organizadinha, ó. Tá maravilhoso aqui. Tudo limpinho. Limpei a poeira dessas coisas todas. Limpei esses quadrinhos. Esses quadrinhos, gente, era pra colocar na parede. Mas meu marido vai enrolando. Nunca coloca pra mim. Aí vai ficando aí mesmo, né? É desse jeito. E aqui na cozinha tá um desastre. O chão tá limpinho. Super limpinho. Já limpei também. Tá cheiroso. Limpinho. Mas a parte de cima não está. Por quê, gente? Essa pia não cabe quase nada. Eu já falei isso pra vocês, né? Então, a sala tá quase chegando. E eu vou ter que deixar a louça pra ela, gente. Porque a Sarah não gosta de fazer mais nada, né? Então, pelo menos a louça eu deixo pra ela. Se desse tempo, eu ia lavar. Mas não vai dar tempo. Porque eu tenho que dobrar com as roupas. Tenho que fazer um monte de coisa, né? Mas então eu vou deixar a louça pra ela. E quando ela terminar de lavar a louça, eu vou fazer comida, né? Aí aqui tô batendo uns panos de prato. Pano de pia, né? Então a cozinha tá bagunçada. Porém, o chão tá limpinho, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o quarto, né? Aqui tem uma gata, ó. Domingo aqui em cima. Se você tiver vergonha. Se você tiver vergonha. E aqui eu deixo o álcool ali, ó. E esse álcool aqui, gente, já até mostrei pra vocês. É álcool com bicarbonato. É pra passar dentro de sapato, pra não dar chulé. Aí eu deixo aqui. E esse aqui é álcool em gel. Pra passar nas mãos quando chega da rua, né? Que a gente tem que continuar se cuidando, né, gente? E ó o quartinho dos meninos como ficou, gente. Ó, arrumadinho. Troquei a roupa de cama. Do Caleb o lençol. Não troquei, porque eu já tinha trocado. Mas troquei a fronha do travesseiro. Pra ficar igual. Todas duas azulzinhas. E eu não tenho muita coxa bonita, gente. E essa cama também com esse negócio aqui. Atrapalha muito fazer cama posta. Essas coisas. Mas pelo menos tá arrumado, né? O César tá aqui com um pouquinho de roupa só. Que eu já lavei tudo. Os ursinhos dele eu coloquei aqui. Tá tudo assim, mais ou menos, organizado. Aqui tá bem limpinho, ó. Limpei tudo. A gata já deu uma sujadinha ali. Mas é normal, né? O brinquedinho dela também já tá ali. Ali fora também tá limpinho. Ou seja, tá tudo limpinho. Pendurei a toalha aqui pra dar uma secadinha. Então é isso. Tá tudo pronto por aqui. E agora a Sarah chega, né, gente? Vai lavar a louça. Quando ela terminar de lavar a louça, eu vou fazer comida. Mas agora, como eu já terminei, vou guardar o balde. As coisas ali tudinho, né? E vou ver o que é que eu faço aí, né? Porque ela tá quase chegando também, né? Já vai dar uma hora da tarde, gente. Ela já tá chegando, né? Então ela vai chegar agora, vai lavar a louça. Vou esperar ela lavar a louça. Enquanto isso, gente, eu vou responder os comentários de vocês. Peço desculpa, peço perdão. Porque eu tô demorando, gente, dar coraçãozinho pra vocês responder os comentários, tá bom? Porque realmente minha vida agora tá bem corrida. Mas eu vou tentar responder o máximo. Se eu colocar só o coraçãozinho, saiba que você tá guardado no meu coração, sabe? Eu leio com muito carinho cada comentário de vocês. Então comenta bastante pra me ajudar a crescer esse canal. Meu sonho, gente, é chegar nos 100 mil inscritos, tá? E inscritos que gostam da gente mesmo. Inscritos que estão dispostos a ser amigo da gente, né? Fazer parte aqui da família Cris na vida real. Não somente pra se inscrever e pronto, não. Pra poder acompanhar a gente a vida toda, né, gente? Que eu pretendo levar pra vida toda, se Deus quiser, que Deus me dê força, me dê ânimo. Às vezes dá uma desanimada, porque fica assim, a parte de tartaruga, né? Mas quando eu olho os comentários de vocês que sempre comentam, tem umas amigas que é fiel desde a Irlanda, desde o início do canal. Beijinho pra todos vocês. Ignora minhas unhas que tá feia. Depois que eu fiz lá com a menina, eu não fui mais fazer manutenção nem nada. Eu tô tentando tirar eu mesma, ó. Tirar o gelinho aqui, né, e pintar normal mesmo. Depois eu mostro pra vocês. E é isso, gente. Vou finalizar no vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar essa manhã, né, comigo. Beijinho, fiquem com Deus. Deus abençoe você e a sua família também. Agora eu vou sentar aqui uns minutinhos, descansar minhas pernas, que tô cansada. Vou ergar o tapete, né, que tá lá fora, que caiu. Meu Deus, vou levantar ele primeiro. Vou responder os comentários de vocês, da coraçãozinho. E todas as que falar algo aqui do meio do vídeo, pra ver se vocês estão assistindo. Eu quero saber se vocês estão assistindo tudo, hein? Pra ficar pulando parte, né, e deixando chegar na metade e parar, não. Tem que ser amiga de verdade. Já deixou o like? Deixa o like aí. Compartilha com os amigos, com as amigas. Me ajuda a gente a crescer esse canal, tá? E deixe seu comentário que eu vou observar quem tá assistindo o vídeo inteiro. Vou fazer o máximo pra responder vocês que perguntam alguma coisa. Ou que dá dica. Se eu não responder muita gente, é porque tá corrido mesmo, tá, gente? Mas vocês sabem, né? Eu gosto de responder vocês. E todos os comentários eu guardo muito. Bem guardado aqui no meu coração, tá bom? Os ruins eu ignoro, né? Mas os bons a gente guarda, porque sabe que vocês amam a gente. Como eu amo vocês em Cristo Jesus. Tchauzinho. E até o próximo vlog, hein? Não perca.